Projetos voltados à terceira idade agora podem receber doações feitas pelos contribuintes por meio de um convênio entre a Receita Federal e a Secretaria Nacional de Promoção da Pessoa Idosa. O LAR São Vicente de Paula de Jacutinga, em Minas Gerais, atende 73 idosos com vários graus de dependência. A instituição é uma das cadastradas para receber doações via imposto de renda. Os recursos têm ajudado a melhorar a infraestrutura do local e a contratar profissionais qualificados. Conseguimos contratar recursos humanos, como enfermagem, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais, entre outros. Bem como investimentos em cama, pintura, bombas de infusão. Em 2022, o governo decidiu manter o convênio firmado no ano passado com a Receita Federal que permite que o contribuinte possa doar parte do imposto de renda para o auxílio a idosos. No caso de pessoas físicas, há duas formas de fazer a doação. Na primeira, você pode destinar o dinheiro diretamente ao fundo da pessoa idosa escolhido, seja estadual, distrital ou municipal, por meio de um depósito na conta desse fundo. Depois, você vai receber um comprovante com todos os dados do fundo, seus dados pessoais, o valor da doação e a data. Aí é só guardar o recibo e declarar a doação no imposto de renda da pessoa física do ano seguinte. Na segunda modalidade, as destinações ao fundo podem ser feitas na hora de declarar o imposto de renda. Basta indicar a escolha no site da Receita com um limite de até 3% do imposto devido. Já no caso de pessoas jurídicas, a doação deve ser feita direto para o fundo da pessoa idosa e declarada no momento da apuração do imposto de renda, com os recibos em mãos. A dedução da pessoa jurídica não pode passar de 1% do imposto devido. No ano passado, as doações para auxílio a idosos via imposto de renda somaram mais de R$ 50 milhões. Em 2022, a expectativa é aumentar a arrecadação. Isso vai possibilitar ao município e ao próprio Estado que ele tenha recursos próprios para desenvolver as políticas públicas. É uma lei que foi sancionada pelo presidente Bolsonaro já no comecinho do seu governo e que permite essa forma facilitada de buscar recursos, já que os municípios e alguns Estados passam por dificuldades financeiras para fazer esses investimentos na política do idoso.